Um homem de 29 anos morreu num grave acidente hoje de manhã na BR-040 em contagente. O homem deve ter dormido no volante, não é possível, o carro é que ele... Olha, ele não bateu não, ele simplesmente engavetou embaixo desse ônibus e estava parado. Vamos lá ver. As imagens impressionam. O carro foi parar debaixo do ônibus. O veículo ficou completamente destruído. O trânsito estava intenso na marginal da BR-040 na hora do acidente, segundo o corpo de bombeiros. O ônibus estava parado no congestionamento quando foi atingido pelo veículo. Primeiramente a gente estabilizou os dois veículos, né, para que não ocorresse o outro acidente. A gente montou uma linha de água caso houvesse algum incêndio e depois a gente contou com o apoio da via 040 para içar o ônibus e a gente conseguir fazer a retirada do veículo que estava abaixo do ônibus. O homem de 29 anos que dirigia o carro morreu na hora. Os bombeiros tiveram dificuldades para retirar o corpo. Como o carro deformou bastante, acabou dificultando essa retirada. Mas com os equipamentos a gente conseguiu já efetuar um êxito. O motorista do ônibus que faz a linha San Marino Ribeirão das Neves estava muito abalado. Os passageiros não ficaram feridos. O resultado da perícia deve apontar a causa do acidente. A perícia já está no local e ela vai repassar assim que for averiguada a situação se houve ou não algum avanço, alguma imprudência ou não.